Salve, salve, galera. Beleza? Aqui fala é o Diego e sejam todos eles por mais um vídeo aqui no canal. E seguinte, galera, estamos novamente na nossa série de Amazona e muito obrigado pelo amor que vocês estão dando, galera. Vocês estão adorando demais aqui a série, apoiando de muito mesmo. Até o dono aqui, mano, chegou a reconhecer isso. Até me deu uma skinzinha, deu uma skin muito bonitinha que eu vou mostrar pra vocês em breve, vocês vão adorar, mano. O bicho é raro, hein? E graças a vocês eu consegui aquela criatura, né? Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, galera, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho que é importante. Também passa no canal do Kalan, tá lá no fundo, lá, depois a gente vai buscar ele. Então, isso aqui tem um outro inscrito, né? O Kalan vai fazer a tradução dele, mas calma aí, calma aí, espera aí, calma aí. E bom, galera, se puder, né? Entra no nosso grupo Discord, né, Kalan? Entra no nosso grupo Discord, galera, assim que você vai estar trocando ideia comigo com o Kalan também, a gente fala... Você quer conhecer o Kalan de perto? A gente vai lá, entra no nosso grupo Discord e manda mensagem pro Kalan na DM dele. Ele fala, Kalan é do seu sofá, e é isso. Bom, a nossa enrolação eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso Kaiman. Pra quem não sabe, isso aqui, né, no caso da tradução, quando o Roblox fala que é Kaiman espetacular, né? Ou conhecido como jacaré. Tem outro nome, ô, Lucas? Eu sei que manjei bastante aí da criatura. Bom, o seu outro nome que ele tem é jacaré de óculos. Jacaré de óculos? Hum, interessante. E, galera, vocês podem ver logo a gente, primeira coisa aqui, né, a gente, a nossa vida é 290, tá? Ele é um bicho mais ou menos resistente, né, tem criaturas aqui que tem mais de mil de HP, então ele é mais ou menos, né? E ele tem um ataque muito forte, você pode ver que tem 40 de dano, isso é muito bom, galera. A gente anda aqui na terra, né, vocês podem ver aqui, ó, eu ando 10 de speed, correntinho, 20, né? E na água, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, nadando, né? Eu tenho 15, ou seja, ele é mais rápido, realmente, né, o jacaré faz sentido, né, o jacaré tem nadado mais rápido na água. E aqui, 30, é, eu tenho sprint, né, mais rápido. É só, galera, soltou azar, mano, eu começo o vídeo, galera, fica toda hora chovendo na Amazônia, eu acho impressionante quando eu começo a gravar o vídeo, mas chove. Mas tudo bem, galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui os nossos sons, né? A gente tá no nosso número 1. Olha que maneirinho, mano. Ah, não sei. Então, o nosso 2, galera, o que o nosso 2 faz, ele apenas abre a boca, tá? Eu acho que, eu não sei porque ele faz isso, ó, o Lucas, é que manja o jacaré, por que ele abre a boca assim? Ele geralmente abre a boca pra, sei lá, um passarinho vindo lá e põe os dedos e comprando. Ah, é verdade, é verdade. É, galera, eu não mando de soubesse animais na Twister, galera, eu mando mais soube de nossa, mais ou menos, né, mas é isso. Bom, mas a gente pode deitar aqui também, descansar, ó, apertando o R aqui, ele descansa, você pode tanto fechar a boca no Deus quanto deixar ela aberta, né? Vou mostrar pra vocês também, galera, a gente tem o nosso 3, que é o nosso 8 rugido, né? Parece uma cobra, é uma cobra. Ah, vaca. Que da hora, né? E uma coisa diferente, galera, do nosso caimã aqui, espetacular, pelo nosso caimã não, como eu sei no outro vídeo, né? Aqui, galera, a nossa dieta, né, vou mostrar pra vocês aqui, ó, até fechar aqui, já vou mostrar pra vocês as missões, né? A gente pode comer peixe normal, porém a gente pode comer alirânia, entre outros, né? A gente não consegue comer ter calibalismo, né? Por exemplo, tem outro espetacular, né? Nosso grupo aqui, o limite é 3, tá? Não consigo mais ter... Por exemplo, só acaba de 3, então pensa que isso aqui não tá, mas ele é um escritinho, ó. Por isso que eu mordei ele aqui, galera, ó, não posso tacar esse animal, por que, né, a gente não consegue... Esse estilo não comete calibalismo, né? E agora, apertando o P, que é as missões, né? Apertando o P, as missões, pode ver que o nosso jacaré tem um diferencial. Ele come coco. Você já viu isso, cara, lavou? Jacaré come coco, nunca aconteceu na minha vida. E é isso, galera, a gente tem coco, então a gente quer 10 pontos comendo coco, né, galera? Vou mostrar pra vocês aqui a evolução da... Aqui, galera, essa aqui é a nossa árvore, né, que eu tô fazendo aqui, galera. Aqui tá o nosso jacarezão, né, o espetacular. A gente pode tanto virar uma anaconda no nosso próximo progê, quando juntar 200 pontos, ou quase juntando, né? Com 200 pontos, que é a anaconda, galera, eu vou fazer aquele pedaço em breve pra vocês no canal. Ou a gente pode pegar o caimã preto, ou o caimã gigante, né? Ou no caso, o... Seria o quê? O Jacaré Açú, ou outro nome que você queria falar, galera. Eu não sei agora muito, né, sobre a Amazônia, mas é isso. Custa... Ele é o dobro, né, dos pontos, 400, então ele é muito mais caro do que a anaconda, né? Galera, uma missão também é bem padrãozinho como o do jacaré anão. A gente pode deitar aqui e descansar no sol, né? Como eu tô descansando agora, você pode ver que tá aumentando. Apesar que não tem sol, tá chovendo bastante, você pode ver. Mas o jogo tá dizendo que eu estou perdendo sol, né? Eu não sei porquê, mas ok, né? E é isso, né? Eu acho que eu expliquei tudo, galera, pra vocês. E agora vocês querem ver, mano, a gente caçar, né? Eu não sei se você vai caçar alguma coisa hoje. A gente tá com um grupo até que grande, né? Não é o cara, nós estamos em quatro aqui, né? O outro não precisa entrar na PEC, que é o limite, né? Mas eu acho que provavelmente ele vai ter que acompanhar a gente, né? Porque eu acho que... Galera, eu acho que é dica desse jogo, mano. Se você joga sozinho, mano, você tá lascado, mano. Porque tem muito bicho aqui, assim, não tem, né? Tem onça pra tudo lá, tem peixe, eleca, tem outros caia, mano. Nossa, o negócio que é doido, mano. Então, se você tiver uma família aí do mesmo grupo de animais, mano, você fica suave. E, galera, uma coisa também interessante, esse jacaré aqui, né? O nosso caia é mais espetacular. Ele é amigo da capivara, sabe disso, calando? A gente não ataca capivara. A gente é amiguinho, velho. Isso, velho. Verdade, pode ver. Se a gente achar uma capivara aqui, eu mostro pra vocês, né? Bom, a gente tá aqui no Aracuísico, que é um lago que eu recomei bastante se está aqui. É um lago bem, tipo, bem seguro, né? Dificilmente vai ter algum outro predador. Não sei, eu digo de cara com peixe elétrico ali, mas raramente vai ter, né? Aqui, geralmente, os predadores, assim, mais fortes acabam ficando nessa localização aqui do oeste, Lago Gênesis. Que é justamente o centro do mapa, né? Ela tá falando isso e tudo mais. Então, acho que tá tudo explicatinho, né, rapaziada? E é isso, né? E o Calango também, acho que tá fazendo uma série nova também, né? Do Amazon, não sei se vai continuar aí. Tô fazendo, tô fazendo. Vamos ficar te mago. E é isso, né, mano? Mas, bom, galera, eu vou dar um corte pra vocês, galera, pra você ficar enrolação. E se eu achar uma coisa interessante, eu mostro pra vocês, né? Vamos tentar caçar alguma coisa aqui, vou colocar um encontro e eu já mostro pra vocês. Bom, galera, voltei aqui, encontrei pra vocês aqui a missão do nosso coco, galera. Aqui tem um coco que tá dando enchente aqui no meio. Não sei se eu consigo comer, gente, mas eu subi, gente. Você vai ficar alando. Ó, galera, mostrar pra você aqui, ó. Acho que não consigo estar no pé, né, galera. Mas a gente consegue comer o coco, né, galera. A gente vai dar esse ponto que é muito bom. Uma coisa também legal que eu vou mostrar pra vocês, apertando a suéria aqui na superfície da água, né, a gente fica nessa posição aqui. Eu não sei o que que é isso, explicar o Lucas saber o que que é isso aqui, Lucas, mas é muito. É um ritual de acasalamento do macho pra fêmea. Quando o macho, tipo, tá no ritual de acasalamento de uma fêmea, ele levanta a sua calda e sua cabeça pra demonstrar seu tamanho pra fêmea. E se a fêmea aceitar, ela forma a mesma coisa. Ah, e aí, calangão, minha fêmea, você aceita, mano, esse machinho? Ih, sai fora! Ih, ó, que isso, cara. Vai aceitar o Lucas, então, como se é um macho? Não, mano, eu sou sopeiro aqui. Uma coisa, né, também nesse jogo que eu tava vendo, né, o Lucas, se eu não me engano, eu acho que em breve, galera, vai ter esse sistema de macho e fêmea, né, Lucas? Se eu não me engano, se eu estiver enganado, né? E também, galera, vai ter também, acho que, questão de crescimento, né, Lucas? De filhote. Não sei se é skin, mas só na verdade, acho que vai ter filhote e a gente vai começar a crescer, né? Igual o que acontece no Star Arcade, né? Não sei se é realmente o mesmo sistema, galera, não faço ideia. Então, eu não ouço muito sobre as updades, tá? Porque eu não acompanho muito, mas eu acredito que sim, que em breve vão ter aí filhotes, né? E também machos e fêmeas. Igual o vídeo do Cerro, galera. Quem viu o vídeo do Cerro sabe que tem a diferença do macho pra fêmea, né? Que é o chifre. Aqui vai ter a mesma coisa. Eu não sei se aqui o macho e a fêmea vai ter uma correção diferente, vai ser tamanho de pico diferente. Eu não faço ideia, cara. Mas eu sei que vai ter, né? Então, isso é muito legal. Cara, esse pop aqui tá dando enchente aqui, rapaziada. Eu acho que a maioria dos animais aqui, a gente tá até no meio aqui, ó. É um lago perigoso e a gente pôde ir lá pra planície, né, gente? Tentar invadir pra cá, velho. Olha isso, eu tô vendo macaquinho na minha esquerda, gente. Deixa eu ver se ele tá aqui. E outra coisa aqui. Ele tá nas árvores, né? Também vai ter esse tipo de boa. Eu pego uma onça normal, só que a onça pode vir mais clara, mais cisma, mais alaranjada. Tipo, uma variação de cor normal. Ah, isso é legal, isso é legal, hein? Umas coisas raras, né? Um nível vai, tipo... Tipo, vai ter muitos... Acho que vai ter todos os animais nesse sistema, assim. Eu tenho da paiara, vai ter da onça. E depois vai vir mais outros animais, assim. É, isso é interessante, já. Temos algumas variações de coloração, galera. E eu vou mostrar pra vocês em breve, né? O caso do ano é que ele acabou, né, meio oferecendo mais skins pra mostrar pra vocês. Bem legal, eles são bem raros, né? Vocês têm uma chance aí de 1 a 500 de conseguir essas skins, galera. Que é tipo uma coloração totalmente diferente, né? E tem um jacareazão pra vocês, que no caso é um crocodilo, na verdade. Não é nem jacaré, é um crocodilo. Vou mostrar pra vocês que é uma skin do caimã, porém ele é um crocodilo. Então, galera, com a força de vocês, né? Muito obrigado a todo mundo que acompanha a série. E agora, mano, eu tô ouvindo um macaco, gente. Cadê? Olha, mano, eu não queria essa macaco, eu queria perigo, entendeu? Eu queria enfrentar presas maiores, né? Eu queria, sei lá, mano, a gente não mata o caimão, né? A gente tem quatro, acho que não mata o caimão gigante, né? Eu acho que é meio doideira isso. É doideira o caimão. Nossa, mano, tá muito alagado. O galera do seu assunto, tá entendendo? Tá muito alagado. Mano, acho que é a maior gente que eu já vi, mano. Caraca, velho. Deve ter alagado por isso. Embaixo da água, parceiro. Nossa, galera, eu vou falar pra vocês, mano. Seu ataque tá lotado, gente. Seu ataque tá lotado de animais, né? Então, tem tudo, qualquer bicho aqui, né? Então, acho que provavelmente a galera deve tá tudo aí na terra, né, ô Lucas? Será que ficou o mapa inteiro alagado, velho? Não, não. Quer dizer, tipo, a parte do oeste e do leste era um pouquinho mais rebaixada. É porque os outros lugares são, tipo, muito porra. Caraca, olha isso, cara. A floresta da Amazônia, tudo alagado. Galera do céu, olha isso. Que tarde de noite, né? Ó, tem uma cachorra. Tô vendo a cachorra do nome, gente. Uma bonitinha. Um pouquinho, Diego. Um pouquinho, ó. Dá pra comer? Dá pra comer, eu tenho isso. Ela caiu, ó. Tem que cair, eu acho. Agora a gente não consegue subir na árvore, hein? Ah, aqui dá pra pegar. Mostra pra vocês aqui, ó. Vamos comer aqui, ó. Aí, ó. Comigo, ganhei 10 pontos, cara. Tô 260, né? Daqui a pouco eu já posso pegar na conta ou guardar pra eu pregar o carimãe gigante, ó, né? Então, é isso, mano. Galera, vou dar uma descansada aqui, né? Você pode ver que tá de noite, tá bem escuro, né? E é isso, rapaziada. Agora, eu voltei pra aqui, rapaziada. A gente roubou a caracaça de uma... Uhul, papai. Tem um maluco aí que ele... Ó, lá, ó. Vem cá, velho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu ouvi esse tapa aí. Ah, acabou a caracaça. Acabou a caracaça, gente. Nossa, é. Galera, a gente tá arriscando essa vida aqui, velho. Não é nem como melhor o jacaré tá aqui. Não sei o que a gente tá fazendo aqui, né? É porque a gente é 3, né, mano? Aí a gente se garante, né, mano? Se vier uma onça, isso tá legal, né, filho? Nossa senhora, a gente tá lascado, gente. Aí, aí. Mas bom, galera. Não continua de noite e é isso, né? Vou mostrar pra vocês ali rápido. Dá uma puma. A gente espera ficar de dia. Ó, a puma tá seguindo a gente aí, gente. Fica com uma cuidado. Se ela ir pra onça, a gente tá lascado, né? Então, vou voltar pra água que é mais seguro, né, galera? Tá aqui, galera. Pega ela, a rariranha. Vou comer ela. Vem cá. Caça ela, gente. Pega ela. Peguei. Boa. Mata ela, galera. Boa, ela se foi na caçada do dia. Isso, cara. Vai, vai. E fica aqui, ó. Fica aqui perto. Fica ela se escapar, ó, Lucas. Já se preparei. Ah, mas o pai é bom, filho. É bom, filho. Já era. Ih, não. Não comer, né, cara. Vamos levar ela pra aqui, pateia. É, tem uma cuidado do cara que a gente tava meio perigoso aqui, né, no Caimã Gigante. Aí, ó. Pode comer aí, pessoal. Bitinha. Nam, 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 nam. Delícia, hein? Eu tô vendo os macacos gritando, cara. E mataram um Caimã não ali, mano. Não sei o que você faz, né, que matou. Será que foi ela, velho? Eu acho que foi ela. Eu acho que tem muito cara de ser foi ela. Vingança. Vingança. Matou nosso, matou nosso primo, mano. Ai, ai. Tá de dia, galera. Isso aqui é bom, né? Tá de dia aqui. Não, cadê o sol, mano? Não sei. Tá meio daí, tá? Ah, o sol. Eu acho que tá em cima. Tá meio lembrindo aqui, mais ou menos, né? Então a gente já tá por aqui tranquilo, né? Pelo solzinho aqui. Até ele tá aqui, ó. Tá pra descansar, abrir a boquinha aqui. Pelo solzinho, ó. Né? Aí a gente já foi embora. Isso é muito bom. Galera, voltei aqui. Ela tá escondida dentro do arbusto. E tá vendo uma onça. Será que a gente vê? É isso que vai ver a gente aqui, ô, Calango? Ela tá indo pra KK. Não sei, não sei. Aí, ó. Volta cá. Ah, pera, 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 pera. Ela venceu. Nossa, cuidado, Diego, Diego. Cuidado, cuidado. Já era, gente. Não, sério? Ah, eu errei. Não, eu morri, gente. Ah, morri, gente. Não, morri, gente. Ah, eles são muito azarados, gente. Eu morri, galera. Bom, galera, eu voltei aqui, rapaz, esses vídeos, né? Não foi dessa vez que eu consigo matar a onça. Eu morri, dei mal, matou eu, Calango, Calango. Aí, infelizmente, a gente não tem como ele voltar com esse Caimã, porque ele não tem muito ponto, né? Como eu tinha muito ponto acumulado, como vocês viram, né? No começo do vídeo, tinha uns 400 pontos ali acumulado, né? Uns 260, mais ou menos. Eu consegui novamente comprar uma onça espetacular, cara. Então, é isso, galera. Provavelmente, você vai dar uma onça aí, né? Não, não, não faça essa besta que eu fiz. Me perdoa, cara. A gente se deu mal. E o último sobre a mente é o Lucas, né, mano? Mas é isso, galera. Bom, a gente fez o teste, né? Não sabia a gente matar ou não. Infelizmente, ela foi mais inteligente que a gente, que não conseguiu nos agarrar, né? Acho que a gente não consegue nem agarrar ela. Eu não sei. Mas é isso, né, gente? É, só o Caimã Gigante. Então, é isso, gente. Vou estar fazendo a gente por aqui. Espero que a tua atenção se você gostou desse vídeo aqui, galera. Vejo vocês no próximo vídeo aqui, tá, galera? Um grande abraço. Fiquem bem. Também se você passa no Calango também, né, Calango? E é isso, né, gente? Ruma aos 5 mil, galera. Muito obrigado também, galera, que a gente bateu aí 4.700 recentemente. Já estamos com 710, né? Então, acabou com 720. Então, muito obrigado, galera, a todo mundo aqui acompanhando essa série, né? Hoje é um abraço. Fiquem bem. Valeu, falou e fui!